Postei recentemente aqui no canal, né, as pistas que indicam que o Asmita tem grandes chances de ser o próximo Classe S. Eu não sei se é ele, tá certo? Mas de acordo com as minhas pistas, sim. E eu vou... a gente sempre gosta de ficar teorizando, né, quais seriam as habilidades desse novo personagem. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu gostaria que fosse o Asmita e como a comunidade também gostaria que fosse o Asmita de Virgem. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx, antes de ser a Wakely. Vou falar pra vocês o porquê que eu não acho que é o Shaka de Virgem, já de cara. Porque o Shaka de Virgem, ele vai ter asa, possivelmente. Você não vê que tem asa aqui no fundo também. Então é uma armadura mais simples, não é uma armadura tão carnavalesca. Igual o Heldo Asmita, que tem a armadura de Virgem normalzinha. Igual a gente já tem o Shaka no game, igual o Shun de Virgem, que algum dia vai aparecer aí no game também. Então por isso que eu acho que não vai ser o Shaka de Virgem. Ó, o Shaka divino. Porque até mesmo nas artes conceituais, que eu já trouxe em algum vídeo aqui no canal, o Shaka, ele tem uma Lotus nas costas dele, se eles não alterarem o design conceitual do Shaka divino. Então teria alguma protuberância gigantesca aí na armadura do Shaka, atrás dos seus cabelos. Que não é o que está acontecendo nesse easter egg oficial, né? Pela empresa. Então, tirado essa dúvida, por que que eu acho que é realmente o Asmita ou Shun? Não tem cara de Shun, né? Então a gente já pode cortar aí o Shun de Virgem também, né? Porque eu nunca vi o Shun fazendo essa posição aqui. Vou falar agora pra vocês o que que eu acho que pode ser as habilidades do Asmita. Mas antes, apresentar aqui pra vocês o que que a galera tá hypando aqui. Tem duas horas, há três horas, né? Não dá pra saber quantos minutos aqui. Que eu postei essa enquete. Já dá pra ter um embasamento de como que tá o resultado aqui com esses 59 votos. Eu acredito que não vai mudar, mas na próxima terça-feira, quando eu respondo as enquete aqui, né? Vou verificar o resultado com vocês no vídeo de nota de atualização. Eu vou dar o resultado total. Mas nesse parcial aqui, a gente vê que a maioria tá querendo um DPS de múltiplos alvos. Vibe Sagsapuri, Vibe Afrodite, Vibe Shakara Yashiki, né? Pra causar bastante dano em mais de um alvo com ataques em área ou de múltiplos alvos. Ou o controle que é mais a vibe do Shaka, né? O Shaka de Virgem, até mesmo o Shijima, que traria aqui na vibe de debuffer, né? Que o Shijima é um personagem que aplica debuff. Quase ninguém quer ele como DPS de alvo único e quase ninguém tá querendo ele como buffer, que também acho que não combina o Asmita como DPS de alvo único e não combina como buffer também. Pra mim, ele combina muito bem, né? Com as técnicas de Virgem, sempre prejudicando o adversário. E quando a gente pensa em prejudicar o adversário, é controle e também é a parte de debuffer, né? Controle e debuffer, que são categorias que são bem similares aí também, tá certo? Vibe Shaka de Virgem e Shijima de Virgem também. Agora vamos lá pra tela do jogo pra apresentar como que seria essas quatro skills que eu acho que o Shijima poderia ter. Eu pensei em habilidades bem criativas, pra falar a verdade, e assim, bem, como posso dizer assim, caóticas, mais ou menos, a vibe da Serafina. Que eu gostei desse caos aí no PVP, essa imprevisibilidade que a gente tem com a Serafina, que eu curti muito. Não é uma coisa tão previsível igual é o Money Gold, igual é o Shuro Divino, saca? Essa imprevisibilidade, eu acho que deixa as coisas assim, mais emocionantes durante a luta. E é isso que vai refletir sobre o meu Asmita de Virgem que eu criei aqui pra vocês. Então, como ataque básico, eu selecionei a habilidade 1 dele, né? Lembrando que o Asmita tem cerca de 7 a 9 habilidades, né? Lá no meu vídeo de revelação do easter egg, eu apresentei 7, mas tem duas lá. Uma que eu selecionei aqui pra apresentar pra vocês, né? E não, eu acho que são 8, mas enfim. Mas se vocês quiserem conhecer mais lá sobre a habilidade do Asmita, dá uma colada lá no outro vídeo que eu vou deixar nos cards. Então, continuando aqui, o que ele vai fazer? É um ataque básico simples, aquela skill que a gente não vai querer upar tão fácil, mas na medida que for upando vai ficar melhor. Ela vai trabalhar com acerto de status, vai trabalhar aí também de aplicação de selo. Vamos colocar o nome do selo de On mesmo. E quando ele acertar o inimigo, vai ter uma chance de acerto de status pra aplicar um On. Simples assim. E se ele acertar esse inimigo novamente com um ataque básico e aplicar um outro On, o inimigo será atordoado. É mais ou menos o congelamento da Seraphina, só que pior, porque a Seraphina já congela de uma vez. É mais ou menos a VAB e o Caim de gêmeos, né? Que tem que acertar o inimigo duas vezes com seu ataque básico. A diferença é que o Caim também, se sofrer ataque, ele já aplica o selo. O Asmita não. O Asmita vai ser somente isso mesmo pra não deixar tão roubado assim. A Seraphina merece pra ela ser uma SS. Mas poderia ter um acerto de status aí razoável, melhor do que a da Seraphina. Pra acertar mais o ataque básico, vai combinar com Sasha, vai combinar com Artemis, né? Então, build de ataque básico, Shun-MM poderá usufruir, mas não tanto assim, porque o Asmita vai ter umas mecânicas bem inusitadas aqui que eu selecionei pra ele. Pra começar agora, pra começar não, né? Pra continuar, vamos pra sua skill 2, Invocação dos Espíritos Malignos. Como eu apresentei pra vocês no meu vídeo de revelação do easter egg, eu adoraria que tivesse Invocações. É, Invocações aqui, então. E ele vai invocar aqueles espíritos roxos, parecendo os fantasminhos roxos lá. Vai ser uma Invocação, só que essa única Invocação vai ser, tipo, vários espíritos rodando lá no campo, na frente dele. Como é as moscas do Verônica, por exemplo, né? Fala no plural, mas a unidade mesmo é uma só. E o que essa Invocação vai fazer? Ele não vai fazer nada, ele fica lá em campo, tá? Tipo a guilhotina lá do nosso amigão Auraune, tá? Então fica lá, não faz nada na vez dele, só passa a vez. Você gasta o 2 de energia, que vai ser o culto dessa habilidade, e vai passar a vez. Esse Summon que o Asmita vai fazer, é um Summon que vai ter uma sobrevivência mais legal, tipo, mais ou menos, a do Poseidon, não vai ser tão tosca, igual é a do Isaac, por exemplo. E toda vez que um aliado sofrer algum ataque, eles vão contra os AK, então eles atacam passivamente. Então vai ser 100% de dano que eles vão aplicar, que seria, tipo, um Hit, pra cada aliado que tomar ataque. Literalmente isso. Então se tomou um ataque em área, vai lá, 6 Espíritos, e ataca o inimigo. Não seria equivalente a 6 inimigos, mas como se fosse 6 Rick, mas pra causar 600% de dano. Então contra atacantes em área, que hoje, inclusive, está bem forte no meta, pode ser até 6 Rick mesmo, né? E hoje atacantes em área está muito foda no meta, é Money Gold, é Artemis, é Thanatos, por exemplo, né? Seria interessante, está dando muito ataque em área, está sofrendo muita devolução de dano, e é mais ou menos a vibe do Chiru Divino também, né? Só que ainda um pouquinho melhor, porque o Chiru Divino depende do contra-ataque, a unidade que sofreu o ataque ter jogado, né? Os que não jogaram ainda, não vai ter o contra-ataque do Chiru. Então seria mais ou menos a vibe do Chiru. E pra quem joga de atacantes em área, sabe como o Chiru, né? A galera tranca com ele, quando você está usando o ataque em área, o Chiru está lá com 6 Excalibur pra devolver na sua cara, né? Money Gold que sofre aí no final da rodada, Shura Sapuri, e por aí vai. Então a mecânica seria essa, né? Essas são as duas habilidades ativas do Asmita. Ah, chegou na próxima rodada, os espíritos estão lá, full life, e aí você usa o ataque básico mesmo do Asmita, e vai selecionando os alvos que você gostaria de atordoar a médio prazo, já que ele tem que atacar duas vezes aí, tá certo? E agora nós vamos para a sua Skill 3, que são habilidades passivas agora, que vai deixar um pouquinho mais caótica aí o game, tá? Mas antes não esqueça de deixar aquela moral, espero que você esteja curtindo com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, porque essa aqui é uma das habilidades caóticas que eu gostaria muito que o representante de Virgem fosse o Asmita, o ciclo das 6 Existências, né? Nós temos aqui 3 personagens de Virgem no game, e nenhum dos 3 tem aí o ciclo das 6 Existências. Eu acho isso aí muito pai, que é um dos principais golpes do... do... de Virgem, né? E bem roubado também. Pra quem não se lembra, é aquele golpe que o Asmita usa no tema, que ele vai caindo e vai aparecendo em vários mundos, que o Shaka usa no Wiki e ele vai caindo em vários mundos, e seria a mecânica essa. No final da rodada, ele vai ativar um plano, né? Um efeito pra próxima rodada. Ele vai ativar o efeito, a habilidade, no final da rodada, porém vai ser aplicada no início da rodada seguinte. Ok? Então seria mais ou menos isso. Então ele precisa estar vivo pra usar, e sempre vai começar a utilizar esses efeitos a partir da rodada 2, porque tem que encerrar aí a rodada 1 pra ele ativar e iniciar na rodada 2. Então, serão 6 coisas aleatórias que ele vai poder selecionar. Poderia ser sim selecionável, eu acho que ficaria um pouquinho mais roubado e previsível, eu acho que se for aleatório, vai ser mais bacana, mas pra deixar o personagem mais roubado, poderia ser selecionável. Encerrou a rodada, conta lá os 30 segundos ou 15 segundos, pra o Asmit selecionar qual dos 6 efeitos aqui. Então, o item, a habilidade 1, o mundo inferno. Ele vai causar 200% de dano em área, né? Nada demais, não pode ser um dano verdadeiro, mas um dano não tão monstruoso no final da rodada, né? Não chega a ser tão absurdo igual é o Money Gold, que é muito roubado, mas não precisa ser tão ruim igual é o Shura Sapure, porque o Shura Sapure ainda tem um efeito adicional, de caso ele elimine alguém, ele vai usar a sua skill 2. Aqui não tem nenhum efeito adicional, então tem que ser um pouquinho melhor do que o do Shura Sapure, é somente o dano. Eu coloquei 200% aqui, só pra ser uma referência. No mundo 2, eu coloquei aqui demônios, vai ser naquela rodada inteira, quando ele ativar o mundo dos demônios, a cura será reduzida em 50%. Então, times que usam muita cura, depende muito de cura, essa rodada, pelo menos, vai sofrer aí com a sua sobrevivência aí, com o Saor, com o Ip, com o Xux, até mesmo o Money Gold, que cura 100 mil, e cura as 50 mil, é uma coisa bem diferente. Então, vai ser bem legal o Shura MM, que cura bastante também. O mundo 3, Feras, um alvo aleatório será silenciado, ou pode ser o alvo que tem o maior ataque, tanto físico quanto cósmico, pra ficar uma coisa mais assim, focada em DPS, pra poder ser uma dessas duas mecânicas, seleção de personagem, eu acho que controlar vai ser muito mais absurdo. No mundo 4, Humanos, uma habilidade que eu gostaria muito, que até hoje não tem, é anular efeitos de passivo. Então, um inimigo aleatório vai perder sua passiva na rodada inteira. Hoje, somente um personagem não tem habilidade passiva, que é o Saga Sapuri. Eu acho que poderia já colocar como RNG, cancelar todos os personagens que não tem efeitos passivos também. Então, cancelar isso aqui, mas eu acho que vai rolar aqueles bait, igual é com o Hypnus, que fica colocando selo no borboletão, transformado na Saori, e por aí vai. Deve acontecer isso. Então, pode acontecer no Saga Sapuri, mas todos os demais, sempre tem aí, algum efeito passivo. E, pô, já pensou em se cair no Hypnus, por exemplo? Para de causar o dano dele, por exemplo, o Sukiyo, ele não vai causar o seu dano extra, então, dependendo de quem que cairia aí, os humanos, seria legal. E como é RNG, por isso que eu falei da imprevisibilidade. Pode ser muito bom, para aquela rodada seguinte, como pode ser meio, dar uma flopada, né? Dependendo do mundo, e de quem que foi selecionado também. Por isso que eu gostei, dessa ideia aqui do, do nosso amigo, dos seguintes existências aleatórios. No item 5, é o mundo da chacina, vai cancelar todos os escudos na rodada, então, todo mundo que jogou com a proteção do Shun, perdeu a cura e virou shield, vai perder o shield, e o Shiryu, não vai colocar mais shield, em toda a equipe inimiga, por exemplo, né? Então, o Oneiros não vai gerar shield, Aldebaran, não vai gerar shield também, e o Doku, não vai ativar o escudo, né? Perder aquele escudo de 50% da vida, eu acho que seria bem bacana, a Marechal não, a Marechal não geraria o escudo, no início da rodada, então seria bem legal esse daí também, dependendo de quem você está enfrentando, e no item, e no mundo 6, paraíso, nessa próxima rodada, todos os inimigos perderão 20% da speed, então quem tiver speed próxima aí, vai jogar depois do seu time, e isso é uma habilidade que vai, né? Acontecer um desses efeitos, toda rodada, né? Eu gostaria que fosse aleatório, mas se deixar para selecionar, seria muito mais roubado, muito mais quebrado aí, o Asmita, e também acho que isso não deve acontecer, né? Sem expectativas que eles colocam essa skill aqui, mas enfim, eu adoraria que fosse, né? Porque eu que estou criando, então, é isso daí. E para fechar, temos aqui a skill 4, o ciclo da reencarnação de Sansara, que, eu vou emendar com mais uma habilidade dele, que é o Khan aqui também, o que ele vai fazer? Enquanto o Asmita estiver em campo, nenhuma unidade inimiga pode ser revivida, então a gente está falando aqui de Kannon, estamos falando de Exclamação de Atena, estamos falando do... como é que fala? Da Marechal, né? Revivendo aí, os aliados do Caim de Gêmeos, revivendo também os aliados, os únicos que segue a regra, né? Que ainda consegue reviver, são os imortais, que é o Shon Sapuri, Atena e Odysseus, que não é considerado revive aí no game, só considerado um... Sei lá, vou colocar imortais aqui, né? Segunda vida, e não é revive, é segunda vida, então, seria isso daí, que ele poderia anular, fora os futuros personagens também, tá certo? E além disso, ele vai ter 15% de chance de ativar Kahn, ao ser atacado, é mais ou menos a vibe do Milo Divino, né? Pra quem manja aí do Milo Divino, ele tem 20% de anular o dano, porém aqui eu coloquei 15% pra ser um pouquinho... Ah não, é 20% no nível máximo, eu já estava confundindo aqui, que é 15% no nível máximo, que ele vai ativar o Kahn, e o que que Kahn vai fazer? Ele vai refletir todo o dano que ele sofreu, né? Pode ser um dano pífio, né? De algum inimigo, sei lá, tipo um hit do Sexapure, mas pode ser um dano muito forte, por exemplo, de um Aloni tentando dar hit kill aí, então o Aloni vai lá, bater 200 mil, ele ativa o Kahn, devolve 200 mil de dano no Aloni, ativa a árvore da ressurreição pra alegria sua, também, e ainda ele não vai sofrer aquele dano, então fica uma coisa mais imprevisível, né? Coisa que eu acho que ficaria bem da hora aí do Asmita. Então, o Asmita, no resumo meu, é, ele vai ser um personagem que vai trabalhar com essa aleatoriedade de devolução do Kahn, né? De dano do Kahn, na medida que ele for atingido, que é uma baixa probabilidade, teria aí, impedir revive dos inimigos, se tornando anti-meta, e alguns personagens que revive, teria a aleatoriedade do ciclo 6 da existência, e trabalharia principalmente com contra-ataque, né? Se tornando um ótimo anti-meta para personagens que dão dano em múltiplos alvos, ou em área, enfim, né? É muito contra-ataque que ele poderia causar, chega lá um Sakisapuri, ataca duas vezes, e acerta cinco no primeiro ataque, seis no segundo. É onze contra-ataques que vai sofrer aí o Sakisapuri, por exemplo, se tornando um forte anti-meta desses personagens. Contra o Alone, muito flop, né? Um hit só, e é isso, e também tem aquela quantidade de ataques também, né? Igual o Sukiyo, dá até três ataques. Então, devolve três ataques também no Sukiyo. Beleza? Esse aí, então, foi um Azmita bem fora da caixinha, que eu consegui ter criatividade para criar eles. Comenta aí o que vocês acharam, vocês gostaram dessas habilidades, e eu gostaria de saber também quais são as suas inspirações para o Azmita, né? Vamos ver quem que vai acertar mais aí, quando ele for lançado, né? A descrição das suas habilidades. Vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri